E aí família, você tá no canal do El Pedrinho E vocês estão prestes a assistir A um compilado dos melhores vídeos do El Pedrinho Faz todo sentido Ah, e se vocês souberem de alguma família que estejam lutando Eu estou aqui, tá? Me avisem, porque eu preciso sair de perto daquela peste É isso, se divirta com o vídeo Fui Mamãe, cadê o Matheus? Ele acordou bem cedo e disse que ia trabalhar Ah, trabalhando, né? Vamos ver Meu Deus do céu, mas que lindo Ele preocupado com o irmãozão dele Agora vamos ver onde você tá, Matheus É, cochiguipo Hackeei tudo Você tá no trabalho, né, Matheus? Agora eu te peguei no faga Olha, mamãe, o Matheus metiu pra xinhola Ele tá na paia Como é que é, Pedrinho? É, mamãe, ele mentiu Ele falou que ia trabalhar Mas ele foi papaya Mas como você descobriu isso, Pedrinho? Ah, mamãe, tipo assim Eu hackei um chatelite Depois que eu hackei um chatelite Eu hackei todas as câmeras da cidade Depois que eu hackei todas as câmeras da cidade Eu comecei a localizar pelo rosto do Matheus Quando eu localizei o rosto do Matheus Eu soube exatamente o que ele tá... Se preocupa não, Pedrinho Quando ele chegar aqui em casa Ele vai tomar uma surra É isso aí, mamãe Acaba com a racha dele Pedrinho, você viu o Matheus? Mãe, eu não sou o Pedrinho Eu sou o Matheus Que? Como assim, Pedrinho? Eu não sou o Pedrinho Eu sou o Matheus Nossa, princesa Sua voz tá estranha Porque eu não sou o Pedrinho, mãe Eu sou o Matheus Quando eu acordei Eu tava nesse corpo A mamãe vai fazer um chocolate quente pra você, tá bom? Mãe, eu sou... Pera Chocolate quente? A mamãe vai fazer um chocolate quente E vai trazer biscoito Você quer? Uhum A mamãe vai lá fazer, tá bom? Então é assim A sensação de seu filho favorito E aí, cão Pisa? Você me reconheceu? Mas já é óbvio Mas como? Eu tô com a cara daquela peste Eu não vou ficar te explicando Até onde vai minhas habilidades, tá bom? Tá amarrado, diabo Agora eu tô com mais medo de você Que bom, Matheus Mas é sério Esse dia não tem como ficar mais estranho Matheus Por que eu tô no seu corpo, calha? Espera Se você tá no meu corpo E eu tô no seu corpo Só tem uma coisa que podemos fazer Xélio? O quê? Isso Mamãe, o Matheus me bateu Ah, seu cão Não, mamãe Eu sou o Pedrinho Toma Todo esse poder Agora é meu? Ô, mãe Eu posso fazer igual todo mundo e ficar em casa? Lógico que não, Matheus Mas todo mundo vai ficar em casa, mãe Por que eu não posso? Não importa, Matheus Você não é todo mundo Ok, então Eu vou sair Peraí O que acabou de acontecer? Mamãe Eu posso ir pra escola? Mas é claro que não, Pedrinho Eu quero ir pra escola Pedrinho Você não vai E pronto Tá bom então, mamãe Vou ficar em casa Eu acho bom mesmo Peraí O que foi que eu fiz? Tô indo, mãe Meia-noite eu tô em casa Eu quero você em casa, Matheus Às oito Onze e meia Às nove Às dez, então Às dez e meia Eu acho melhor às oito e meia Às cem à noite, Matheus E não vou falar mais Ah, bom Meia-noite eu tô em casa, então Peraí Tem algo errado Mamãe Eu posso comprar um brinquedo No seu cartão? Pode, Pedrinho Só não passa dois cem reais Tá bom, mamãe Mãe Por que a senhora deu mil reais Pro Pedrinho? Que? Como assim mil reais? Tá, mamãe Acabou o dinheiro Você gastou mil reais No meu cartão, Pedrinho Sim, mamãe Mil reais Eu falei pra você Não podia passar de cem reais Mas mamãe Não passou de cem reais Eu comprei dez brinquedos E cada um foi cem reais O moleque usou o sistema Contra o sistema Pedrinho Você gostou do bolo que eu comprei? Não gostei Que isso, menina Eu sou o favorito Asmei Vai falar estranho Mãe Eu posso dar minhas roupas, velha? Lá ele Lá ele o quê, Pedrinho? Eu tô falando das roupas Ah, lá ele eternamente mil vezes Ó, mãe Esse moleque tá estragado, hein Amor de mamãe Você quer sobremesa? É, calho Tô cagado de fome Deixa de ser mentiroso, Pedrinho Você acabou de comer Quando isso? Tô lembado, não Ué, mãe Cadê minha sobremesa também? Pedrinho Você comeu minha sobremesa? Suspeito Eu sou suspeito Ô, mãe O Pedrinho comeu minha sobremesa Você falha e filma Você é o bicho mesmo, né? Pedrinho, meu amor A outra sobremesa era do seu irmão É? Que merda, hein Não sabia, não Quer saber, mãe? Eu vou sair daqui Esse moleque tá me estressando Ah, isso é da manga Pedrinho Eu vou te bater Rapaz O moreno tá ignorante Calma, moreno Que você não é assim Agora você me irritou Você é maluco, é? Isso é pra você aprender A não quebrar Minha coisa Mas o que foi que eu fiz, sua louca? Você quebrou a TV da sala Não fui eu, mamãe Eu quebrei o vaso Que quebrou a TV da sala Foi a Isa Ah, não foi você, não? Foi a Isa? Meu Deus do céu O que foi que eu fiz? Já vai falhar isso? Não vai pedir desculpa Por ter me arrebentado, não? O almoço tá pronto Quer comer? Porô, me dá um dinheiro Mas é lógico, meu filho lindo Quer saber, mamãe? Deixa pra lá Não tô precisando mesmo Quem tá precisando É o motorista que me trouxe Foi mal Bota pra próximo Aonde você tava até essa hora, Matheus? Eu tava na casa do Noé Noé? Que Noé, Matheus? Noé da sua conta Ah tá, eu achei que você tava na casa do Marco Marco? Que Marco, mãe? Marco suas costas com o cinto Agora deu ruim Fui Pedrinho Você tá bem, meu filho? De novo, mamãe? Tá me tirando pra Cristo? Não, amor de mamãe Mas por quê? Porque eu tô apanhando por todo mundo, mamãe Chega A senhora tá chegando, tá? Toma, uja Por que tu bateu nele, cão? Ele sabe por que eu bati nele Pedrinho, meu amor Por que o seu irmão te bateu? Ele me bate porque eu sou mais vago que ele, mamãe Não fica batendo no seu irmãozinho só porque ele é fraco, cão Ao infinito e além Mas que absurdo Por que você desviou, cão? Porque eu não queria apanhar, ué Não me responde, cão Matrix De novo, Matheus? Ué, mãe Para de me bater que eu paro de se esquivar Ok, Matheus Eu paro de bater em você E você para de bater no seu irmão porque ele é fraco Eu não bati nele porque ele é fraco Eu bati nele porque ele quebrou a tela do meu computador Ah, entendi Eu vou fazer o almoço Ué? Não vai corrigir ele, não? Eu não sei de nada Eu não vi nada, Matheus Não sei de nada Matheus, aqui, ó O quê? Tio otário Ah, eu também tenho uma coisa que você merece, peste Xelio? É o quê? Oxe Por que a gente tá me batendo, maluca? Maluca? É a senhora tua mãe Mulher Você é minha mãe Você tem certeza? Tem? Eu sabia A peste é adotada Não fica falando que o seu irmão é adotado, cão Eu não falei, cão Eu não sou adotado, não Não foi isso que eu falei Não coloca palavras na minha boca Viu, mamãe? Ele é adotado Eu não já falei pra você não ficar falando isso? Tá, mamãe? Então ele só é feio Feio é tu Pedrinho Olha pra essa carinha Até parece, né? Nossa, Matheus Quase vomitei O que foi? Você olhou no espelho e foi? Mamãe, me empresta o xinto Lógico, meu amor Toma Mas só tenha cuidado Que isso daqui é herança de família Corre, cão Se eu te pegar Eu vou te quebrar Fuga dos cria Volta aqui, cão Isso é Pra Você A A Aprender A não Quebrar Minhas Coisas O que foi que eu fiz, louca? Você quebrou a TV, peste Mas não foi eu, mamãe Foi o Matheus Eu quebrei a telha Ah, não foi você não? Foi o Matheus Meu Deus do céu O que foi que eu fiz? Você vai falar isso, mamãe? Não vai me pedir desculpa Por me deixar mais quebrado Que o Neymar, não? O almoço tá pronto Quer comer? Ô, mãe Me dá dinheiro Mas é lógico Quanto que você quer? Quer saber? Deixa pra lá Eu não tô precisando mesmo Quem tá precisando é o motorista Que me trouxe Foi mal Coloca pra próxima corrida Aonde você tava, cão? Ah, eu dormi na casa do Jubileu Jubileu? Quem é esse, Matheus? Se tu não sabe nem eu Essa foi boa, maninho Achei que você tinha dormido Na casa do Lavém Lavém? Quem é esse, mamãe? Lavém o cinto Balé Meu amor Você tá bem? Tá mentirando pra que isto, mamãe? Eu tô apanhando por todo mundo Este, vem cá Pode falar, louca Louca É a tua mãe Escuta Tem um bolo na geladeira? Não encosta por nada nesse mundo Tá bom, mamãe Eu não vou baixar nem perto da geladeira Eu acho que é bom mesmo Ué, cadê o bolo? Essas peste não andou até o pote Pedrinho O que a senhora quer, amor da minha vida? Cadê o bolo, peste? Nem farelo sobrou Olha, mamãe Nunca nem vi A senhora deixou algum bolo de chocolate na geladeira? O que é isso na sua boca, Pedrinho? Na minha boca, mamãe É que... É que... Eu tava comendo terra Só vou perguntar uma última vez Cadê o bolo? Eu sei quem foi, mamãe Quem foi? Eu já vou entregar o culpado Se a senhora prometer Não fazer nada com essa pessoa Ah, tá bom, Pedrinho Eu prometo Não fazer nada com essa pessoa Foi eu Tava ótimo, bolo Agora tu apanha, peste Mas a senhora prometeu, mamãe Eu menti Peste, vai banhar agora Não quero, mamãe Eu tomei na semana da paixada Vai agora, Pedrinho Ah, mamãe Não enche meu chaco Como é que é? Aqui, mamãe Ó Limpe e cheiroso Só use Obrigado, meu filho Você é um bom menino Ah, mãe Que isso Por nada Agora bate nele Peraí Como é que é? O Pedrinho apanhando É bom demais Mamãe O Matheus quebrou a geladeira Isso é verdade, cão? Sim, mãe Quebrei a geladeira O micro-ondas E a janela da sala Ainda fala na maior cara dura Com certeza E se eu fosse a senhora Eu me bateria Com toda a força que eu tenho Bem forte mesmo É isso aí, mamãe Acaba com ele É justamente o que eu ia fazer É, mamãe Mãe deve ter Só vai, mãe Sem dó Toma isso, cão Baleia Peraí É o que? Eu acho que dessa vez, mamãe Ele foi direto Não ri, seu cão Por causa de você Eu acertei ele Vem aqui, vem Oxi, vou ficar nada Eu vou me mandar Calma, mãe Antes da senhora me bater Eu posso sair com meus amigos? Pode sim Mas só se você levar seu irmão Peraí Eu não escutei direito Como é que é? Você tá churro, cão Ela falou pra você me levar Eu, mamãe Ser visto com isso aqui O Pedrinho O que a senhora fala que é meu irmão Essa coisa aqui Eu não tô te entendendo, Matheus Pedrinho Eu não sei nem se você é humano Maninha engachado Sério, mamãe Eu tenho certeza que essa criatura é algo maligno Quem tem cala de coisa ruim aqui, Matheus É você Já deu pros dois pararem de palhaçada? É mesmo, Peste Pelo menos a mamãe não me achou numa lata de lixo Ah, ah Pelo menos a mamãe não me achou no esgoto Na próxima Os dois ficam de castigo Poxa E eu tenho cara de criança? Você quer que eu responda, Matheus? Não, mamãe Que isso É lógico que eu sou seu bebê, não é mesmo? Nossa, tadinho Que bebê feio Mamãe, me empresta o cinto? Lógico, meu amor Só toma cuidado com o Santo Graal Ah, Matheus Agora você já era Por que você fez jejucão? Sei lá, Pedrinho Só deu vontade É, Matheus Agora você vai ver a minha vontade Olha a esquiva Por que você fez jejucão, Peste? Foi xingueleja Foi o xidente Vem aguarda, Pedrinho Você tá ferrado Tô fito Ó, se lascou, otário Vem cá Quem foi que... Foi o Pedrinho O quê? A gente não vale, mamãe A chora nem terminou de falar Ele já falou eu E você acha Que eu vou deixar a mamãe terminar de falar Pra você me acusar? Calhaca O maninho é um gênio Ah, então foi você, né, Peste Toma Ah, mais uma coisa Quem foi que... Foi o Matheus, mamãe O Matheus? Sério? Xim, mamãe Matheus, esses cem reais é pra você Caraca, mamãe Cem reais? Duas de cinquenta Cinco de vinte Dez de dez Ué? Como é xim, mamãe? Eu ia perguntar Quem arrumou a casa inteira Já que foi o Matheus Ele ganha cem reais Mas... Mas... Quem arrumou a casa, mamãe? Foi eu Caraca, Pedrinho Eu tô muito feliz E só por conta disso Toma Aonde que os dois bonitos estavam? Estudando Na praia Cala a boca, Peste Ué, maninho Mas a gente não tava na praia? Não bate no seu irmão Opa Agora responde Aonde vocês dois estavam? Estudando, mamãe Né, Pedrinho? É, mamãe Estudando Nossa, eu fico muito orgulhosa de vocês dois Agora vou arrumar a merda do quarto Que vocês deixaram uma bagunça Pode deixar, mamãe Ai, ai Agora deixa eu ver o estátua do povo O que é isso daqui? Eu no meio do mar aberto A mamãe acha que eu estou estudando O Pedrinho tá no meio do mar Sozinho A mamãe é mó otária Espera Ele me chamou de otária? Olha só a vida boa Meu Deus do céu Eles pegaram carona com um estranho Ah, então você gosta de milho, né, Matheus? Eu vou enfiar o milho cru na tua goela Mamãe, cadê a vassoura? Biblioteca, né, Matheus? Corre, Pedrinho A louca sabe de tudo O que você quer, Invocação do Mal? Mamãe, eu sou adotado Pedrinho Fala logo, coroa Aqui o coroa, Invocação do Mal Aí não Matrix Por que você fez isso, cão? O quê? Desviar? Sim, Matheus Por que você desviou? E você acha que eu ia apanhar à toa, Pedrinho? Não se preocupa, Matheus Eu cuido de você depois Mamãe, responde Eu sou adotado? E eu? Adotaria alguém como você, Pedrinho? E eu, mamãe? A senhora adotaria? Menos, Matheus Nossa, grossa Eu tenho sentimentos Que estranho Eu achava que bicho feio não tinha sentimento Não bate no seu irmão, cão Aí não Xelio, mamãe A senhora tá dando uma de Judas? Só tá aí, lá Pedrinho, a culpa é do seu irmão Apanhou, Pedrinho Por que é burro? O burro é sua mãe Como é que é, Pedrinho? Aqui é o burro Minha mamãe foi de querer Nossa, que frescura, Pedrinho Eu nem bati tão forte Mamãe, deixa eu perguntar Por que você fez isso, estúpido? Por que você fez isso, Matheus? Você tá descontrolado, é? Isso é pra você aprender, Peste Por que você bateu na minha cabeça, estúpido? Aprendeu o quê? Cabeça de mangapode? Por que você quebrou meu PC novo, Peste Adotada? Não fui eu, Pangalé Foi aí, já Mamãe Você me chamou, Princesa de Mamãe O Matheus me bateu, mamãe Sem motivo nenhum Minha nossa Eu devo ser muito mal Eu não me lembro de ter feito tudo isso Ah, cão Agora você já era Não bate no meu netinho, seu tambiqueira Não, mamãe Tá vendo o que você fez, cão? Toma uma três Ai, mamãe, que dê Vixe, mamãe Ele partiu dessa pra uma pior É mesmo, Matheus? Toma isso Por que você fez isso, Peste? Porque você mereceu, seu ridículo feiojo É, Peste E você merece isso daqui Agora você já era, Peste É ruim, hein? De novo, Matheus Sério isso? Mamãe Vem aqui e corre O que tá acontecendo? O Matheus bateu na minha cabecinha, mamãe Como é que é, cão? Me empresta, senta aqui rapidinho Mas é lógico, mamãe Toma Lacha, Matheus O que é seu Tá guardado Agora deu ruim É meu fim Finalmente vai ser extinto, né, maninho? Ah não, Matheus Você não fez isso, não Não, mamãe Foi sem querer Xinguilê, Matheus? A sua mão escorregou e acertou a minha calha Foi isso? Exatamente Foi isso que aconteceu Relaxa, Matheus Isso daqui é sem querer também Mas você é muito burro, né, maninho? Pelo amor de Deus Pedrinho Se você falar um A Eu juro que quebro tua cara A B X Mamãe A senhora poderia me emprestar o cinto? Toma Só toma cuidado com o Santo Graal Isso daqui é lendário Isso daqui eu vou passar de geração em geração Isso é pra você aprender, cão Por que você fez isso, peste? Você sabe o porquê, Matheus? Não, peste Eu não sei Estranho Eu achei que você sabia o porquê Ai O que vocês estão fazendo aí? Nada Eu só tô batendo no Matheus Não bate no seu irmão, cão Espera aí, Pedrinho Mas quem é esse menino? Eu não faço a melhor ideia, mamãe Eu nunca vi na vida Oi, tia Tudo bem? Oi, meu amor Você tá perdido? Você perdeu da mamãe? Não O Pedrinho me chamou pra eu ver ele batendo no idiota Eu vim ver Xiii Fica quieto, pestado Viu, mamãe? Ele me bateu Bate Já que você quer E mim não, louca Nele Olha na parede, mamãe Na parede onde? Espere, maninho Antes disso Escolhe um dedo Lógico que eu não vou escolher Por que você fez isso, louca? Escolhe logo, cão Eu quero ver essa mágica Tá bom, peste Esse? Beleja Peste atenção no dedo Que nojo, Pedrinho Pedrinho Por que o seu dedo tá com esse cheiro? Ah, maninho Nada demais, né? É que eu tava catando um cocô do fofinho Por que você fez isso? Meu Deus Meu filho é um mágico Sério, mamãe? Isso é sério? Eu cheirei conhecido como Mr. Misterioso Que nome idiota Não reprima seu irmão Deixa ele ser feliz Mãe, o Pedrinho já é doido Se você dá corda Ele faz merda Olha, maninho Talã Espera, Pedrinho Essa carteira é minha Cachou a carteira mesmo Você gostou da mágica? Me dá minha carteira aqui, peste Pedrinho Cadê os mil reais que tava aqui? Eu fiz seu dinheiro Desde a palha e cheia Beleza, peste Agora você apanha Por que você comeu meu chogadinho? Foi a Isa, cara de lombriga Você falou o que, Matheus? Foi a Isa, amor da minha vida Você comeu meu chogadinho, Ija? Foi eu mesmo Você vai fazer o que? Ótimo O plano saiu da maneira que eu queria O que você quer dizer com isso, Pedrinho? Espera um momentinho, Ija Três, dois, um Ai, que dor é essa, Pedrinho O que foi o que você fez, Pedrinho? Mamãe Eu coloquei laxante no biscoito, Ija Tá bom Esse plano foi genial Eu vou acabar com a sua existência, peste Vixe, Malia Eu acho melhor você ir no banheiro primeiro Vixe, não vai ficar assim, Pedrinho Você vai ver só Espera, Pedrinho Mas o vaso não tá quebrado? Sim Quando eu fiz totô ontem Eu quebrei o vaso Cara, você é um gênio Vixe, eu já achei, né, Matheus? Aquele chogadinho Tava em cima da minha mesa É, tipo assim Fala logo, peste É... Pedrinho Vem aqui Eu já tô indo, mamãe Pega aí Ué, Pedrinho Mas a mamãe não tá em casa É... Por que você fez isso, peste? Isso é pra você aprender a não... Comprar minhas coisas Pô, peste Mas o que foi que eu fiz, chua louca? Você quebrou a TV da sala Mas não foi eu, mamãe Eu quebrei o vaso Quem quebrou a TV da sala foi a Isa Se você não foi a Isa Meu Deus Já vai falhar isso? Não vai pedir desculpa por ter me arrebentado, não? O almoço tá pronto, quer comer? Ô, mãe, me dá dinheiro Mas é lógico, meu filho lindo Quanto que você quer? Quer saber, mamãe? Deixa pra lá Eu não tô precisando mesmo Quem tá precisando é o cara que me trouxe Foi mal Bota na próxima corrida Onde você tava até essa hora, Matheus? Dormi na casa do Noé Noé? Quem é esse menino, Matheus? Não é da tua conta Já foi boa, Matheus Ah tá, achei que você tava na casa do Marco Do Marco? Que Marco, mãe? Marco suas costas com cinto Agora deu ruim Meu Deus, meu amor Você tá bem? De novo, mamãe? Tá me tirando pra Cristo? Eu tô apanhando por todo mundo Isso é muito bom, Calha O que é isso, Invocação do Mal? Refrigilante de uva, Matheus Isso é gostoso demais Mas você sabe que esse refrigerante é da mamãe, né? Sim, maninho, achei Mas relaxa, que eu tenho um pano Tenho até medo de perguntar Mas que plano, Pedrinho? Eu vou comprar um quinsuco de 15 centavos E preencher a parte que eu já bebi E se a mamãe sentiu o gosto diferente? Aí eu falo que foi você, né? Lógico Mas você é muito cara de pau, né, Pedrinho? Quem bebeu meu refrigerante de uva? Foi o Pedrinho, mamãe Mentira, mamãe Ele tá mentindo Foi ele Ah, Pedrinho, foi eu? Beleza Aqui, mamãe Assista isso Você filmou, Matheus Nem Judas foi tanta ilha É, Pedrinho Eu ia bater nos seus mãos sem ele ter culpa Basicamente sim, mamãe Agora você apanha, invocação do mal Quero ver Vovó, a mamãe quer me bater Como é que é? Tem problema não, Pedrinho Assim que ela foi embora Nós dois conversa Agora deu ruim Eu tô feado Pera aí O Pedrinho vai apanhar depois E não eu? Mamãe, meu olho tá doendo, mamãe Meu olho, mamãe O que aconteceu, meu amor? Você olhou pro Matheus de novo Eu não entendi o que a senhora quis dizer Não, mamãe É que eu taquei limão no olho E por que você fez isso, menino? O Matheus falou, mamãe Se eu tacar xilimão no olho Meu olho ia ficar verde Você fez isso, cão? Tô lembrado não Quando foi isso? Foi dois minutos atrás, seu cala de pau Sou itchô? Não me lembro não Sou inocente até que você prove o contrário Matheus, olha no meu olho Se você rir Eu sabia que você tinha culpa, cão Poxa, mamãe Se não falha A senhora tava fazendo careta Por que você fez isso, peste? Por que você me fez Tocar limão no olho? Se você é burro A culpa é minha Mamãe, o Matheus Me fez quebrar a janela É deixália Para de levar o seu irmão Pro mau caminho, Matheus Ele já é um mau caminho, mamãe Por isso que ninguém gosta dele Como é que é, Matheus? É, eu vou sair de fininho, tá bom? Depois a gente se vê Tchau Eu já falei Para você Não quebrar Minhas coisas O que foi que eu fiz, sua louca? Você quebrou a TV da sala Não foi eu, mamãe Eu quebrei a pia Quem quebrou a TV foi a Isa Ah, não foi você não, meu amor Foi a Isa Meu Deus do céu O que foi que eu fiz? Chega aí, família Onde você tava, criatura? Eu tava na casa do Nante Nande? Quem é esse Nande, Matheus? Não te interessa? Já foi boa, Mani Foi boa Olha quem vem lá Quem, mamãe? O Cito Deixa ele passar Oh, meu Deus Desculpa, amor de mamãe Eu tô carregando o pecado do mundo, mamãe Não, Pedrinho Mas por quê? Porque a senhora tá me tirando pra Cristo, mamãe Ah, já é, família Vou na casa do Noé Quem é esse Noé, Matheus? Noé é da tua conta Ah, tá Achei que você ia pra casa do Silva Quem é esse, mãe? Se vacilar, eu cito perto Vacilo nada Pedrinho Pedrinho, meu filho Agora deu ruim Vou chamar o Samu Espera Por que você fez isso, louca? De novo, mulher Você tá fora de controle, é? Louca É a dona senhora tua mãe Mulher Mas você é minha mãe Quem te falou isso? Quem te falou isso? Eu? Eu nunca te falei isso Que papé é esse, mamãe? Maninho Eu posso comprar seu gatinho com esse dinheiro? Tipo Tipo assim Pode? É Estranho Tão educado Tão acolhedor Esse não é o Pedrinho Por que ele me pediu permissão, mamãe? Não sei, meu Matheus Eu acho que é porque ele achou o dinheiro no seu quarto Pedrinho, volta aqui com o meu dinheiro Pode falar, maninho meu Amor do meu coleção Me dá meu dinheiro aqui Eu, hein Mamãe O Matheus não quer me dar o dinheiro dele pra me gastar Matheus Dá o dinheiro pro seu irmão Ele achou Que? Lógico que não Você é louca, mulher Lógico que não tem o dinheiro Lógico que não tem o dinheiro